Oi! Só no lugar de português. O portário baixo do mundo. Vídeo. 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 Amém. Amém. Obrigado. Amém. 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 Não é, pai? 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 Obrigado, galera! O que é o que é? Não, não. Não, não. Não, não. 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 O meu, o meu, é amor O meu, o meu, é amor O meu, é amor Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigada Eu vou passar para você. Dali! Dali na! Não, não, não. Não, aqui! Thank you so much, guys, for a heart, and thank you. Wow! Hi, David! How are you? How are you, David? Thank you for wonderful comments. Yeah! Oh, I have to try it. So, you're okay. You can pick me up. Give me a hand. Yes. Take care of always in your country. You're welcome. Ay, ayaw niya eh. Ayaw niya kasi malaki na daw siya eh. May time kasi siya magdebe. Não é muito. 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 Não eu. Não. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 ACO ACO Pag-Manila ACO 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 E aí 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 Bye bye guys See you See you Kaya mamaya magana ako Thank you